E ae galera, voltamos aqui em mais um vídeo do Minecraft, episódio 2 da série Ah, deu uma pequena avançada aqui E quando eu avancei, eu encontrei ferro aqui, ó Ferro, minério de ferro, quando eu quebrei umas coisas na minha casa Aí, pra vocês pegarem o minério, pra esse minério virar o minério mesmo Vocês pegam, vão aqui na fornalha, colocam E vai esquentar E tá a noite, vão dormir, eu acho que não vai dar pra dormir, porque tem monstro por perto, sabia? Então eu vou pegar o monstro É verdade, né? Pera Voltou Atacou Tchau, valeu Prontinho Deixa eu só diminuir um pouquinho esse som aqui Então, aqui Deixa aqui Prontinho, bem melhor agora, acho que tá mais baixo É com certeza Aí consegui, ele me deu uma flecha e um osso Pra, depois daqui a pouco, vou ensinar vocês a fazer uma vara de pescar Aqui ó, vara de pescar E um arco flash, quando você matar esse filho de uma mãezinha aí, de esqueleto Vocês poder usar as flechas que ele dá, ou o arco flash, né? Que eles vão dar de vez em quando também Vamos lá Terminou de esquentar aqui já, ó Ó, tá vendo? Barra de ferro, ele virou uma barra de ferro De ferro Agora vocês podem fazer armadura Espada com ferro Essas coisas assim Deixa eu comer um pouco, né? Um peixe aqui, um peixe assado que eu pesquei usando a vara Que eu vou ensinar pra vocês daqui a pouco Acho que agora eu posso dormir É, agora eu posso Aí Pra vocês fazerem, vocês pegam os sticks Pega três E duas Duas linhas de Ah, de Duas linhas de mãe Quando você mata ela, ela dá umas linhas Aí você Faz assim, coloca essas duas linhas assim, né? Pega os sticks e coloca assim Nesse formato Aí tá aí, avai de pescar Eu não fiz aqui, que eu tenho uma guardada, né? Eu vou mostrar pra vocês como funciona ela Cadê ela? Tá aqui Vou mostrar pra vocês como funciona Espada na mão, né? Que vai que tem uma arma por aqui Depois a gente vai naquela caverna ali, ó A gente vai naquela caverna Opa, tem um cara Eita, tem um creeper ali Ah, o ataque do creeper Não, não importa Filho da mãe Ah, tá bom Acho que eu vou pegar aqui essa pedra E aí eu vou ensinar vocês a também A fazer plantações Num episódio aí Eita, eu tenho que sair daqui Espera aí A gente vai mostrar como funciona Essa vara de pescar Dá uma pescadinha aqui, ó Quanto mais fundo, melhor Vou vir bem aqui, ó Cadê? Deixa eu ver um lugarzinho mais fundo Aqui Só um pouquinho Jogou? Ela tá boiando Pode ver que tá a parte branca e vermelha pra fora Espera quando ela baixar Ela entrar pra dentro da água Você aperta Vê, espera aí Você aperta o grão direito Desce 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 Desceu Abre cadabra Shazam Eu te odeio No ADC Agora Aê Ah Não veio Ah, é assim Se abaixou, apertou Aí ele vai puxar E vai vir um peixe Essa vez não veio É porque ela subiu de volta E não Tem que ser rápido Senão não consegue Ah, galera Vou ensinar vocês a fazer vidro também Que eu acho que não é assim Já tem que eu trece a ver Depois Tem umas pessoas que podem fazer casas Sem ser de montanha Nas montanhas No começo do jogo Que eu já tava fazendo assim Já tá vendo Então eu vou ensinar vocês a fazer o vidro Que daqui que eu precisaria Mas vamos lá voltar pra casa, né Ah, e eu fiz a cama Esqueci que eu dei uma avançada Eu fiz a cama Caso que eu tava de feio de contra a ovelha Aí enquanto eu não jogava Eu fiz uma cama Aí eu vou ensinar vocês Pra fazer a cama Tipo, tem as três cabos, né? Tipo, ó Eu coloco as três tábuas Embaixo Coloquei as três tábuas Aí você coloca as três lá em cima Pode ser de qualquer cor Não importa Tem que ser lã Tem que ser lã já é Aí você crê que vai sair a cama Vai tá a cama lá Só isso Aí é só colocar a cama no chão E dormir, né? Aí quando você morrer Você nasce na cama No seu quarto de novo Vou mostrar pra vocês Como faz a areia A areia, né? O vidro Você pega a areia E coloca na fornalha Vai esquentar E vai sair o vidro Vai Não, espera Aí, saiu o vidro ali, ó Tá vendo? Ó Vidro Saiu o vidro Não, o vidro Não, o vidro É o vidro É um vidro Vamos lá Ah, enquanto vai saindo Eu vou Tantas coisas No próximo episódio Eu vou dar dicas pra vocês De minério De mineração Achar diamante Redstone Vidro Vidro As ideias Falei tanto de vidro Enquanto eu tô falando Redstone Ferro Ouro Diamante Carvão Ai, carvão é fácil Qualquer lugar Você acha carvão Né, mas não é Puxa Tem lugar ali Achei um carvão Já é Ah, pra vocês que não sabem É Como fazer O teste Eu vou ensinar pra vocês Deixa eu ver Aí Prontinho Saiu esse italiano Esse Pederneira Mas é Flint em inglês Pra você fazer Você tem que Pegar um stick E uma pena de galinha Pena de galinha Pena, pena de galinha A pena de galinha Tem pena, entendeu A gente fica com pena de galinha Quando mata ela Aí coloca assim E coloca o flint Em cima aqui Aí tá aí Quatro flechas Vou pegar elas Fica melhor Aí eu vou ensinar a vocês Também a fazer o arco Quer ver Arco e flechas Você precisa Ah, já tem aqui Três gravetos E Três linhas Aí Tem todo o teu quatro Melhor ainda Você deixa desse formato Pega a linha Coloca assim E pegou Aí você pega As quatro flechas Pode deixar até no No inventório Bem aqui assim Tem pra gente Pegar na barra ali Aí você pega Quanto mais Tem que segurar Assim até o limite Mais pode meter a flecha Você jogou Você pode pegar Aí se você acertar o monstro Você não pode mais pegar a flecha Aí vai É, você vai Atirando as flechas Aí pega Vamos matar uma aqui Vamos ver Vamos ver Tem ali Uma vaca ali Vamos matar aquela vaca ali Tem que ter boa mira Tem que calcular Ela tá ali Vamos atirar mais ou menos aqui Aí Olha só Eu sou bom de mira Eu sou bom de cálculos Sou muito bom Vamos ver Aí Vamos lá Vou pegar a carne dela Ela dá a carne Aí deu carne Tá aqui Vamos fazer Pegar uma experiência A carne E o Creeper Creeper Filha da mãe Bem atrás de mim Se tem um Creeper Obrigado Tem Creeper Oh Clipper Nossa Para Deus Clipper Parabéns Em português Só 10 10 Aí Vamos tampar Isso por aqui Para Não sei lá Para Não sei lá Para que Só por essa Seria mesmo Para não ficar Feio Meu terreno Que vai ser fácil Uma plantação Para aqui Ah é Também vou ensinar Vocês A Oh Não deu mais A fazer as plantações Vocês plantarem Tem um aranha Por aqui Tem um aranha Por aqui Só tem um barulho de aranha É Acho que tem Registimento meu Deixa eu fazer Andar aqui Não 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 Eu juro Que eu só tenho Barulho de aranha Não Acabado de pescar Anha ali Não Brigadeirinha Venha 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 Vem Dá uma Na sua cabeça Vai Eu sou muito burra Eu não calculei Também Aqui Ah Ih Errei Eu sou muito burro Aquele Minha Que alcova de cagada Tá fazendo aquilo Bem Vindo aqui Que raiva Tá teimando Aí Zumbi Ah Obrigado Pela 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 Tenta Aqui Fora Pela 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 Tá tudo bem Que esse time Aí Prontinho Boa Que eu ganhei Experiência Pode vir mais zumbi Que eu ganho Mais Experiência Ainda Isso melhora Nas minhas Poções Melhora Só isso Melhora De espada Também Melhora Um monte de coisa Vamos lá Vamos voltar Vamos voltar Pelo menos Consegui uma Carnezinha Ali Esquentar Ali Na fornalha Pegar meu Vidro Também Meu Deus do céu Entra logo Aqui Bodega Eu sou muito burro Mesmo Vem Vem a vidro Vai Carne Colocar Guarda Isso Guarda Isso Guarda 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 Tudo Tudo Então É isso Prontinho Vamos Quebrar A tocha Vamos ver Fazer um Machado Ah não Já tem um Machado Aqui Ah mas De madeira Pegar Um Eu vou fazer Um barco Agora Vou viajar Um pouco Vou mostrar Para vocês Daqui a pouco Mais um barco Quebra 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 Não pode mais Só foi falar Quebrar Até poder Não pode mais Não pode mais Eita Não é que De novo Mas não Muito tempo Acho que eu vou sair Para caçar Vou fazer o barco Deixar guardado Meu baú Ali E vou depois E ir embora Vamos matar Vamos matar Para vocês Fazer o barco Você precisa Das madeiras Óbvio É óbvio Isso Das tábuas Aí você coloca Nesse formato Saiu um Bote Que é um barco Aí é só É só ir lá Na água E clicar E apertar O botão Direito Que vai Colocar Ele na E você Sai nadando Aí Depois eu mostro Para vocês Vamos Estar na hora De sair A noite Dar umas Caçadas Monstruosas Acho que vou fazer Mais espada Só que eu não tenho Stick Ou eu tô cego Não tô vendo Não, não tem Stick não Papel Ah Por favor Vocês fazer o mapa Também é bom Mapa Nossa Que brisa Aí Fazer oito Para ficar Quatro guardadas Zero Dois Fazer mais duas espadas Cadê, cadê, cadê Coloquei Ai, coloquei errado Oh, meu Deus do céu Prontinho Vamos Vamo Catar Ah, agora sim Só não pode Vem um creeper Aqui não Vou explodir minha casa Aqui Vem da minha casa Ah, vou ter que ficar esperando Aqui Ah, não tá Vou se sentar aqui Eita, tem um enderman Ali, ó Estou vendo ali Aqueles pretos Ali, ó Com olho roxo Vocês não Olha pra eles Eles se teletransportam Tem uma rinca De enderman Ali, ó Ó A vacina Deixa eu matar Matar um deles Quero saber Como que eu vou subir Aqui, velho Peraí, tá enderman Já volto Vou comer um pouquinho Pra eliminar a minha vida Senão vai ser jogo sujo Tem uma Ah, vou atrair zumbi Pra cima Já era Ah, a carne A carne Do zumbi Carne podre Ela serve pra isso Certo? Eu atraio zumbi Todo zumbi Agora vai vir Por cima de mim Se tiver algum zumbi Por perto Se não tiver Vai surgir Aí, viu Olha Ai, esses zumbis São zumbis de vila Ai, do aranha Aqui do meu lado Tô 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 Sai Ainda não Vem Vem Ele Quando ataca Ele faz pegar Como se eu fosse Tipo Venenoso Sabe Tipo De vampiro Aí Morri Morri Tá, tá bom Nascer aqui em casa Só abrir a porta Aqui, ó Ah, o infinito Ele Corre Volta lá Pega a minha espada Sai, sai Ah Me Me Carre Carre Pega aqui Pega aqui Pega aqui Pega ali Cai Acabou minha espada, nossa que vacilo Acabou pelo menos eu tenho as experiências Ah, mas tem outra espada também Ó, tem umas aranhas ali, ó E vou pegar Vou pegar o Creeper, Creeper Meu amiguinho Creeper Nossa, tem dois, não esquece, não é meu amigo não Você me traiu Creeper Pô Creeper Mas mesmo assim Vem, vem, vem Matou a aranha Valeu Creeper, meu amigo E agora Creeper, que é o melhor E aí Fala pra vocês aí galera Eu vou sair Esse foi o vídeo de hoje do Minecraft E até mais, até a próxima Alô pra vocês